E fala galera, beleza? Também para mais um vídeo do canal e nesse vídeo hoje estamos trazendo para vocês um vídeo comparativo entre dois smartphones populares, beleza? Sem mais delongas, vamos lá mostrar quem são eles. Que é o Galaxy, não é o Galaxy, é o Moto G8 Plus versus o Galaxy A50 da Samsung. E bora começar falando aqui de rede. Temos rede 4G no G8 Plus e rede 4G no Galaxy A50. Processador, temos 2.0 GHz octa-core para o G8 Plus e um processador de 2.3 GHz octa-core para o Galaxy A50. Android, temos o 9.0 Pie para o G8 Plus e o 9.0 Pie para o A50. Armazenamento interno, temos 64 GB para o G8 Plus e 64 GB para o Galaxy A50. Lembrando que o Galaxy A50 tem uma versão com 128 GB, beleza galera? Tela, temos 6.3 polegadas para o G8 Plus e 6.4 polegadas para o Galaxy A50. Filmagem 4K a 30fps para o G8 Plus e filmagem Full HD a 30fps para o Galaxy A50. Aqui a gente tem 6.5 para o G8 Plus e 7.0 para o Galaxy A50. Bora aí, parte 2 do vídeo. Proteção de tela. Aqui foi uma recaída retrocesso que o Motorola teve. Na linha G8 Plus a gente não tem suporte ao Gorilla Glass. Em relação ao Galaxy A50 temos o Gorilla Glass 3. Falando de câmera frontal, temos 25 MP com abertura de f2.0 para o G8 Plus e 25 MP também com abertura de f2.0 para o Galaxy A50. Aqui a questão de câmera é muito variável, vai da sua escolha e de qual aplicativo você está utilizando, seja o app nativo ou a Gcam. Falando aqui de câmera traseira, temos 3 sensores para o G8 Plus, que é o normal de 48 MP, o 16 MP de ultra-wide e o 5 MP para aquele efeito foco. Já aqui no Galaxy A50 temos um principal de 25 MP, uma de 8 MP que é para o ultra-wide e uma de 5 MP que é para o efeito foco também. Então temos aqui câmeras praticamente quase que iguais e até na mesma abertura. Falando de tela, temos o painel IPS LCD com resolução de 1080 x 2280 com 400 ppi para o G8 Plus. E aqui no A50 temos tela Super AMOLED com resolução de 1080 x 2340 com 403 ppi. Temos aqui bateria de 4.000 mAh para o G8 Plus, que foi uma evolução na linha G, porque anteriormente a gente tinha 3.000 mAh para o G7 Plus, 3.200 mAh para o G6 Plus e 3.000 mAh para o G5S Plus. Bom, bateria aqui no A50 é 4.000 mAh também, que foi um... A Samsung a gente nem disse que foi uma evolução que ela começou nesse ano assim, trazendo aparentes com uma boa quantidade de bateria. Micro SD de até 1 TB para o G8 Plus e até 1 TB também para o A50. Os dois aparelhos são dual chip e o Moto G8 Plus não tem TV digital. Desculpa, foi um recurso cortado a partir da linha G7 Plus, né? Então, a TV passou a ser um atrativo mais nas linhas básicas, ou seja, foi passado por Power na linha G7 e na linha G8 a gente não tem aparelho com TV ainda. Então, aqui no A50 a gente tem suporte a TV digital, que é um recurso muito bacana, que a Samsung acabou pegando da Motorola, né? Beleza, galera? Então, temos aqui 8 pontos para o G8 Plus e 9.5 para o Galaxy A50. Bora aqui, parte 3 do vídeo. Bom, falando aqui do hardware e poder de processamento. Temos o chipset Qualcomm Snapdragon 665 para o G8 Plus, que foi uma evolução bem bacana. Em relação aos anteriores, que foram 636 e 630. Chipset aqui da Samsung é o Exynos 7 Octa 9610, que é um chipset meio muito bom, com um ótimo desempenho. Em relação à linha Exynos 7, que era a geração 7884, né? Que ele está no A10, não, no A20 se eu não me engano. Desculpem. CPU, temos aqui 4 núcleos rodando a 2.0 GHz Clio 260 Gold, mais 4 núcleos rodando a 1.8 GHz Clio 260 Silver para o G8 Plus. Contra aqui 4 núcleos rodando a 2.3 GHz Army Cortex A73, mais 4 núcleos rodando a 1.7 GHz Army Cortex A53 para o A50. GPU, temos a Adreno 610 contra a Yamaha G72 MP3. Temos 4 GB de memória RAM para ambos. Então, temos aqui 5 pontos para o G8 Plus e 4.0 para o Galaxy A50. Bora aqui a parte 3 do vídeo, não, a parte 4 do vídeo. Falando dos preços. Bom, em média aqui na internet a gente conseguiu achar o G8 Plus por R$ 1.274,15. Já o Galaxy A50 em média na internet, a gente pegou um valor médio ali aproximadamente de R$ 1.400. Pode variar para menos ou para mais, dependendo do período que você esteja assistindo o vídeo. Beleza? Então, galera, temos aqui 2 pontos para o G8 Plus por se encontrar um pouquinho mais barato e 1 ponto para o Galaxy A50. Bora aqui para a parte 5 do vídeo, só umas pontuações e falar para vocês quem ganhou. Bora lá. Temos aqui 6,5 mais 8 mais 5 mais 2, totalizando em 21,5 para o G8 Plus. Temos aqui 7 mais 9,5 mais 4 mais 1, totalizando em 21,5 aqui para o G8 para o A50. Beleza, galera? Então, o que aconteceu aqui? Tivemos um empate. Quando a gente tem um pequeno empate, o que acontece? A gente coloca alguns requisitos que podem ser selecionados e justificados para que desempatem os dois aparelhos. No caso aqui do G8 Plus, aqui a gente pode colocar Android um pouco mais limpo, uma interface mais limpa, que pode ter um pouquinho mais de desempenho, menos problemas de lentidão mais tarde. Outro ponto bem bacana dele, há uma atuação que tem o chacoalhar para a gente ligar a câmera, acionar a câmera. E o que você balança o celular para poder ativar o flash. São dois requisitos bem bacanas que a gente pode destacar aqui nele. Já que no A50, outro recurso bacana que a gente tem é uma tela Super AMOLED, desbloqueio da digital na tela do aparelho. Ele também tem, se eu não me engano, NFC. Se eu não me engano, o G8 Plus nem tem NFC. Foi cortado da linha G8 Plus. Só o G7 Plus que teve. Então assim, a gente tem aqui no A50 NFC, desbloqueio digital na tela. Uma tela Super AMOLED, que tem cores mais intensas. Uma economia de bateria muito mais bacana. Então a gente coloca esses pequenos requisitos aí que podem, ali tem uma avaliação final para você, consumidor, escolher um desses dois. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.